Música A comunidade do Batam teve um sábado especial na comemoração dos três anos de implantação da UPP na região. Com ações voltadas para a área de saúde e conscientização social, os moradores puderam ter informações e orientações importantes. O Largo do Chuveirinho foi tomado pelos serviços voluntários da Universidade Castelo Branco, Detran, Natura, Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Operação Lei Seca do Governo do Estado, dentre outros. Para os moradores, todos os serviços chegaram em uma boa hora. Tudo de bom, porque tudo que a gente precisava, eles trouxeram até aqui a gente. Importante, a gente precisa, né? Precisa muito bom, tudo pertinho, né? Tá ótimo. Um evento como esse se aproxima e facilita a vida dos moradores. E é justamente esse o objetivo da Unidade de Polícia Pacificadora, que completa três anos de ocupação aqui no Batam, com a comunidade do bairro de Realento. Com a comemoração dos três anos, né? A gente não queria, nós não podíamos deixar passar em branco, né? Então surgiram uma série de ideias. Uma dessas foi a dessa ação social, que atinge bastante público, é uma população que ainda é um tanto quanto quarente. Sim, as coisas estão mudando, estão melhorando, mas eles ainda têm uma série de carência. Então, é um tipo de evento que sempre dá certo nessa comunidade. A Castelo Branco foi uma das instituições que mais chamou a atenção do público. Mais uma vez, o trabalho dos cursos de enfermagem, fisioterapia, serviço social e ciências biológicas, deram a oportunidade da prática extensionista aos alunos. No interior da universidade, eles vivenciam muito a questão da teoria e aqui é o momento ímpar deles colocarem em prática essa articulação que a gente tanto incentiva e fala em sala de aula.